No último dia 25, começou a circular pelas redes sociais um vídeo informando de uma denúncia grave onde aparecia nomes de possíveis já aprovados em um concurso público que ainda nem tinha sido realizado pela Prefeitura de Piedade de Caratinga. O vídeo ganhou repercussão e chegou nas mãos de autoridades policiais que iniciaram a investigação sobre as suspeitas levantadas. Na manhã desta segunda-feira, a Polícia Civil de Caratinga repassou informações para a imprensa sobre o caso. De acordo com os dados, mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na manhã de hoje nos municípios de Caratinga, Piedade de Caratinga, Ipanema e Pocrane em desfavor de candidatos suspeitos de fraudar o concurso público do município de Piedade de Caratinga realizado no último dia 28 de maio deste ano. A polícia ainda informa que outros detalhes sobre o ocorrido serão repassados ao longo do dia.